Marcelo Medeiros Schafer Costa, nascido em 29 de março de 2003, no estado de São Paulo. Desde muito pequeno, Marcelo tinha como brincadeira preferida jogar bola com seus amigos. Aos 6 anos de idade, jogou pela primeira vez em um campo, então tomou gosto pelo esporte. Seus pais sempre presentes, acreditando em seus sonhos e apoiando, aos 7 anos ele chega à escolinha do Corinthians. E passa pelo Barcelona, com muita garra e muita luta. Eu me sinto muito orgulhosa do meu filho, não apenas porque ele está no futebol, não. Eu me sinto orgulhosa do menino que ele é, do ser humano que ele é. O Marcelo é um menino de coração muito bom. E o que a gente até fala, assim, que isso nunca se perca dele. Porque ele tem um coração bom, ele quer... Por ele, ele queria ver todo mundo bem. Então eu tenho muito orgulho dele, sim. Eu sou o Leonardo, sou amigo do Marcelo, conheci lá quase um ano. Eu conheci o Marcelo numa escolinha, na soccer, mas eu não conversava muito com ele. Aí nós tivemos uma viagem para um torneio no Rio. Aí quando voltou, ele me chamou para disputar um torneio para um time de Lagoa Santo, que é o Santa Cruz. Aí eu fui, aí que eu conheci mesmo, nós chegou, nós foi, ficou muito amigo, assim. Agora, ele é um cara que incentiva muito no futebol. Ele tudo que pode estar ajudando, está ajudando. E se precisar, pode contar para o Victor, assim, peraí. Tamo junto, maninho. É isso. Marcelo, ele é um menino que gosta muito de futebol, muito dedicado ao futebol. A gente cuida dele desde pequeno. Eu vi, com três anos de idade, nós fomos para um hotel fazenda, e eu vi esse moleque pegou uma bola, entrava dentro do campo, correndo. Ele e o irmãozinho dele, que era mais velho que ele, o Matheus, lá na frente encontraram um ninho de quero-quero. E os bichos atacaram ele, e eles tinham que correr, jogando chinelo, tiraram exatamente o campo. Passado um tempinho, um amigo dele, convidou ele para ir jogar bola, que eles gostavam, queriam um amiguinho junto, tudo junto. Aí ele foi, a mãe começou a apoiar, eu comecei a apoiar também, escolhendo o Corinthians com sete anos, um pouquinho. Com oito anos e meio, apareceu uma pessoa dizendo que queria pagar a escola dele, porque o moleque era bom de bola. E eu falei, não, é o seguinte, para você pagar a escola dele, só depois dos quatorze, se eu não puder. Então, eu acompanhei o Marcelo, o Marcelo foi para o Corinthians, para o Parque São Jorge, ele ficou por volta de cinco anos e pouco, lá no Corinthians, ele ficou na base por oito meses, disputou vários campeonatos para o Corinthians, foi para o interior, no Remy, foi para a Rua de Indóia, foi para o campeonato de Baté, internacional de Baté, foi campeão lá, foi vice, foi campeão em Neme, fez vários campeonatos internos lá, pelo Corinthians, foi campeão em Inter Público, três, quatro, cinco vezes, parece. O Marcelo é dedicado sempre ao futebol, a gente sempre apoiando ele, sempre ao lado dele, né, o que a gente pode fazer por ele, a gente faz, e desde que ele dá um retorno, né, estudo, em primeiro lugar, e ser um menino educado, ele é um menino educado, né, ter humildade com as coisas, não menosprezar ninguém, isso que a gente sempre faz, com que ele seja, né, ele hoje já sabe o que ele quer, quer ser realmente um jogador de futebol, está aí totalmente dedicado a isso, a gente tem um personal que faz um ano e meio a gente está com esse rapaz, treina ele na academia, deu uma espichada de moro agora, o rapaz já está com 1,78m, o Marcelo é um moleque muito, muito crescioso, né, muito querido pela gente, as pessoas, todas as pessoas que conhecem ele, tem um carisma por ele, então, continue sendo, se dedicando, é, nunca, se um dia chegar ao profissional, não seja arrogante, continue sendo essa pessoa humilde, seja homem, em primeiro lugar, homem, né, porque a gente queria um, para ser homem, ver um filho no mundo para ser homem, não para ser uma coisa qualquer, então, e ele, eu tenho certeza que se ele encaixar no time aí, ele vai se dar muito bem, o Marcelo é um amigo, ele é amigo da mãe, é amigo de todas as pessoas que estão em volta dele, ele não consegue, ele fica, é, não ajuda alguém, ele ajuda sempre, tá, o Marcelo, é, quando, a gente até vê quando está jogando em algum clube, em algum time, é, sempre a direção do time gosta dele, o pessoal tem carisma por ele, porque ele, ele é carismático, então, se torna um menino querido por todo mundo, então, é isso que eu quero, para o Marcelo, seja feliz, no Brasil, na Itália, nos Estados Unidos, ou em qualquer lugar do mundo, mas que seja feliz, fazendo o que ele gosta. Futebol, Marcelo Medeiros Eu acho que não tem limites, quanto maior a gente sonha, mais a gente tem gana para buscar isso, tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer com total dedicação, é, o máximo possível, qualquer coisa, se você for fazer um bolo, tem que dar o seu máximo, porque sempre vai ter alguém olhando, não pensa nos outros, pensa em você, dá o seu máximo naquilo que você for fazer, que coisas boas acontecem. Marcelo Medeiros Cháfer Costa